MÚSICA 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 Nas pontarianas de Guimarães, para ti que não se vias, há pontarianas todos os dias, nas ruas treinadas a uma manhã, onde há muita pés falhona, para ti que não se vias. Música 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 E foi assim a dança do Rancho de Santegal, com uma música aqui do Quellas, cantada pelo Rui Alves, e agora a seguir vamos à entrevista, todos os dançarinos vão se sentar para descansar, e de castigo, quem vai falar para o Repórter X, fica aqui de pé. Música Em primeiro de tudo, eu quero agradecer à Maria da Luz, chefe deste rancho, de folclore, não é chefe, então é chefe ou não? Não, somos todos. São todos. Maria da Luz, é pela segunda vez que estamos juntos, e quero agradecer a hospitalidade na sua casa, já sei um bocadinho da vossa história, nasceu antes da pandemia este rancho, não é verdade? Sim, temos que fazer. Conte-me de novo a história deste rancho. Vocês já faziam parte de outros ranchos, certo? Como é que vieram parar aí este? Como é que surgiu? Eu fiz parte só no outro rancho. Fiz parte, mas também aqui na Suíça, depois, olha, acabou por desistir e nós continuamos. E só tenho isso para dizer, tenho que ir aqui à filha. Como é que chama a filha? Vai lá. Como é que chama a filha? Lorena. Lorena, então, conta-me lá melhor, como é que nasceu este rancho que a tua mãe não soube explicar, está aqui muito envergonhada. Até parece que estamos na SICA ou na TVI? É quase. Nós andamos no outro rancho e depois as pessoas que criaram o rancho saíram e nós continuamos todos juntos e formamos este rancho. E depois temos a cantadeira, não é? Não há um rancho sem uma cantadeira. Senhor... Como é que se chama a cantadeira? Sou Fernanda. Então diga-me lá. Eu não andei no outro rancho, apenas só ando neste, onde eu faço participação e gosto muito de andar aqui no rancho de São Paulo. E então, e a experiência a cantar vem de onde? Do campo? Talvez também, se tem a mim a ver alguma coisa com o campo. É, e sente-se bem a dar vozes a este rancho de folclore? Sim, quando desafio, eu sinto-me bem. Pois está uma voz masculina, não é? Sim. Que é o Ângelo? Que é o Ângelo. O Ângelo, também... Isto é uma concertina ou um acordeão? Uma concertina. Uma concertina. E como é que tocar a concertina? Baralho ou rancho ou nem por isso? Se baralho ou rancho, não estava no sentido certo. Mas, com tudo na vida, tem que ser feito... Portanto, tu tocas e cantas. Onde é que nasceu esse dom de cantar? Não sei. Não sei. Fizeste escola de cântico? Não. Que é por natureza. É, é uma coisa daquelas naturais, coisas naturais que nasce com a pessoa lá. Muito bem. E depois tem aqui a Melania. Bem, isto é quase um rancho familiar, não é? Entre mãe, filhas e amigos, não é? Também temos Lélia e o vice-presidente, que é o Beto Carposo. Ah, a gente já lá vai ter. Melania. O filho depois se sabe nadar. Conta-me melhor a história deste rancho, visto que tu és a presidente do rancho. E nós, repórteres, queremos saber tudo ao pormenor. Como são as vossas atuações? Onde é que costumais atuar? Há festivais a fazer no futuro? Já fizeste muitos. Tendes ao estrangeiro muitas perguntas numa só. É sim. O nosso rancho foi fundado 22 de setembro de 2018. Nós representámos Portugal do Norte a Sul. Temos, depende, agora por causa da pandemia e tu tivemos um bocado menos atuação durante o ano. Mas agora este ano já temos algumas marcações marcadas. Inclusive o nosso primeiro festival, que vai ser dia 3 de junho. E esperamos lá ter muitas pessoas para nos acompanhar. Tendes uma artista que vem de fora, não é? Exato. É Helena Correia. Helena Correia. E quais são os outros ranchos que vão estar convosco? Vamos ter o rancho folclórico Danças e Cantares das nossas terras de Arbonne. E o rancho Maravilhas do Minho de Zurique. Muito bem. E temos o vice-presidente, não é? O presidente e vice-presidente. O senhor presidente, o vice-presidente. Quem manda mais? É o presidente ou o vice-presidente? É a presidenta. A presidenta manda mais, claro. E para mais é a mulher. E porquê a presidente do rancho? Não havia mais ninguém? Acho que ela foi ideal para isso. Mas tu como vice-presidente, apoias em quem? Em tudo que ela precisar e toda a gente precisar eu apoio. Eu já soube que isto é uma equipe, não é? Exatamente. E que estáis unidos para tudo. Exato. Não é? Para as despesas, para os lucros. Tudo. Entre todos. E vocês têm aqui um espaço alugado que é pago da carteira de todos vocês, não é? Todos. Toda a gente ajuda. Exatamente. Quem é que mais quer falar aqui? Quem é que está cá fora de Santigala, por exemplo? Quem é que está aqui fora de Santigala? Vejo de onde, já agora? Eu sou de Bainfield, de Turgal. De Turgal. Fica longe daqui? Fica para aí uns 30 quilómetros daqui. Não é longe. Não é longe. Que olhe era a menina que queria falar? É de Amarela. Então qual é o teu traje? Já sabes. De Nazaré. De Nazaré? Atrás de Pescadora. Não sei. E o teu traje qual é? Sim. Quem é traje? Domingo? Domingo. Que é da minha terra. E o seu é de onde? É do campo. É do campo. O campo tanto vale ser no norte como no sul, não é? Exatamente. E depois aqui? É o traje de trabalho também debaixo do... O pessoal para trabalhar usava roupas bonitas, não é? É. E o que é que significa esse crucifixo? Para lhe ser sincero, não sei. Foi metade e tenho já uma história por trás dele. E sabes qual é a história? Sei que fui de uma senhora que andava muito tempo num racho e ofereceram roupas. Ok. Alguém tem aqui a filigrana em ouro que é fabricada na polvo de Linhoso? Ninguém tem? Que é muito usual nos rachos? O cordão. Mas isso não é filigrana? Mas é fabricado no polvo de Linhoso. Em Sobradelo da Goma, que é a minha terra. Travassos. Travassos, que é a margem direita do Rio Ave. É onde tem o museu. Nós somos vizinhos, que eu sou de Sobradelo da Goma. Eu sou de Travassos. Queres dizer de que família vês? Da Mercedes, de Travassos. Era a minha bisavó. Muito bem. Conhecias o Rocha. Sim. E muitos mais. O Rocha. Já fechou. Há muito tempo. Bem, e vocês vêm em Duonga? É o Meinfeld. Meinfeld, da Terra da Eide. Ah não. De Durgão. Mas Meinfeld não é a Terra da Eide? É o Meinfeld. Não. De Terra da Eide e Meinfeld. Não, é de Curio. Mas é perto, não é? Não. É do lado oposto. É do lado oposto. Então e esta traje veio de onde? É do Brasil, é? É, acho que sim. Foi importado. Mas sabes ou não? Eu acho que é traje de trabalho, não é? É? Antigamente o pessoal vivia bem. Não vêm vestidos. Por acaso. Depois esse pessoal veio ver, não é? Veio ver. Veio ver. Temos aqui um bar, não é? É. O vosso bar. O cerveja tem que ser. Então por ser um bar tem que ter cerveja, não é? Claro. É o bar dos copteiros. É o bar dos copteiros. Temos uma dança já vossa. Mas não queres escrever-se nenhuma música para vós, não? Não. Não. E qual é a música que vamos ter a seguir? Nós temos uma assim um pouco adequada para o nosso rancho. que é aquela... É aquela... Entretanto, enquanto você se decide, mostra-me essa peça. Este aqui é o género... Isto aqui é filigrana. Isto aqui é o género da filigrana em ouro. Isto é prata? Não sabes? Não. Faz só nada. Para ser sincero. Isto aqui é filigrana. Isto aqui é a tal filigrana fabricada na polva de Lanhoso. Aliás, se quiserem ver nas redes sociais sobre a filigrana, eu tenho um vídeo e a escrita sobre o Museu do Ouro, a Oficina do Ouro. Sobradelo da Goma. Museu do Ouro em Trabaços e a Oficina do Ouro em Sobradelo. Tu és o mais novo do grupo? O que faz? Não. Não tenho esse tempo. Eu acho que sim. És? E o teu trânsito também é da agricultura ou é do domingo? Domingo. É do domingo? Domingo. Ah, domínio. Mas é do domingo ou é da semana? É do domingo. É do domingo? Olha, o pessoal da semana anda tão bem vestido como tu. Anda e anda. E tu? É do campo? Se o burro te dá com o chapéu, olha, com uma palha. Então quem é que quer falar mais? Esses dois pedidos estão aqui há três semanas. Há três semanas, são novinhas? Sim. Ninguém quer falar mais. Então diga-me lá. Tivemos que há pouca gente hoje porque metade estão de férias. Estão de férias de Páscoa. Estão de férias de Páscoa. E então hoje estamos só nisso. Prontos. Vamos então à música. Já está pronto? Vamos lá então. Vamos lá. Revista Repórter X, aqui em Santiago. Estou aqui em Santiago. Com os nossos imigrantes, visto isso vem uns de cada lado, não é? De Portugal, do Minho, do centro, do sul, Fafo, não é? De todo lado. De todo lado. E o Repórter X hoje está aqui para apoiar este grupo novo. O Rui Porto que vem para a gala da Repórter X, o Fernando Santos, o Carlos Santos vem para a gala da Repórter X, o Bebe Trílogo e muitos mais. Vamos ter moda. Vamos então agora à próxima música. A música inicial foi uma música escrita por mim, cantada e musicada por meu amigo Rui Alves. A música inicial foi uma música escrita por mim, cantada e musicada 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 por mim. A música inicial foi uma música escrita por mim, cantada e musicada por mim, cantada e musicada por mim. A música inicial foi uma música probabilidade em questão de ser mais dash Kelsey. Se inscreva no canal 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 E a tua irmã Que sois jovenzinhas Estão neste rancho a acompanhar A dar força aos vossos pais? A pergunta é para vocês as duas Como é que estão novinhas Acarinhais este projeto No rancho folclórico de Santigala? Eu acho que começou tudo com a concertina Quando começamos a aprender Vocês começaram a tocar a concertina A aprender a tocar a concertina E tocam bem? Melhor do que aqui com os músicos? Não Não Mas dá um jeito, não é? E é possível ouvir-vos a tocar E a ver-vos a tocar? E a todos os anos as concertinas Mas pode ser com as delas ou não? Pode ou não pode ser? Pode Vamos entregar aqui as concertinas Às meninas Uma concertina e um acordeão, não há? Pode ser igual Fazer aqui uma brincadeira, não é? Há uma ou há duas? Vais tocar tu, é? E eles vão dançar E há aí dois pais ou três para dançar Enquanto ela toca Então vá lá Prepara-se Prepara-se A nossa tocadeira Eu acho que depois de a gente ver isto assim no YouTube Vai ficar engraçado, não vai? E os pares? Quem são os pares? Já têm aí os pares? Vocês acompanham E os pares? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 não devia ter dito nada. Atualmente, a senhora dessa marca está a correr os canais de televisão a quase todos. É uma estrela que lá vai estar. E eu agradeço-vos imenso por este grande momento. Uma salva de palmas a todos.